Na gestão do prefeito Benedito Coroba, em um pouco mais de três anos, a Secretaria Municipal de Educação desempenhou um papel crucial ao trazer um novo e promissor horizonte para o segmento educacional em Itapecuru. Este avanço foi impulsionado por uma série de iniciativas, tais como significativas melhorias na participação das avaliações internas e externas, a oferta de aulões do Saeb, a implementação do Saeb itinerante, a concessão de premiações, tanto para professores quanto para alunos, a organização dos desfiles cívicos em comemoração ao 7 de setembro, o enriquecimento das atividades complementares e o fornecimento de recursos, materiais, instrumentos e acessórios para as mesmas. Além disso, destacam-se a realização de reformas, ampliações, climatização e inaugurações em quase 40 escolas, como os colégios militares, as creches da Torre e Tia Graciete, além das webs do Entroncamento, Água Preta, Jaibara dos Nogueiras, Companhia dos Bogea, Jussara e Leite, São José dos Matos. Houve ainda a inclusão e inauguração da quadra de tingidor, a implementação do projeto Construindo a Cultura de Paz nas Escolas, bem como a aprovação da Lei da Justiça Restaurativa, com reconhecimento pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. Professores receberam reajustes anuais e os outros feitos incluem a premiação dos melhores alunos do quinto ano na avaliação Saeb. A celebração do Dia do Professor, a realização do terceiro concurso de bandas e fanfarras, a organização da primeira amostra das atividades complementares e a participação em eventos externos, consolidando parcerias com entidades, instituições e organismos locais e nacionais. A visibilidade e referência do município cresceram tanto a nível estadual quanto nacional. Internamente, foram implementadas mudanças significativas na SEMED e projetos como trilhos da alfabetização e a Segunda Olimpíada foram celebrados. A alimentação escolar foi aprimorada e a participação em eventos como o aniversário de Itapecuru Mirim e a FLIM demonstram o compromisso com a comunidade e a cultura local. A publicação do livro História e Geografia de Itapecuru Mirim e a aprovação de leis fundamentais sobre educação quilombola, educação do campo e educação ambiental também marcam a transformação educacional no município. Formações continuadas, como Educa Mais Itapecuru, trilhos da alfabetização e pacto pela aprendizagem completam o quadro de realizações, refletindo o empenho e a dedicação da comunidade educacional em Itapecuru Mirim. Prefeitura Municipal, é assim que se trabalha! Legenda Adriana Zanotto